Na área rural de Inhapim, a polícia prendeu uma dupla que assaltou uma joalheria para pagar dívidas do tráfico de drogas. Um dos suspeitos teria uma dívida de R$ 170 mil pela compra de entorpecentes. A joia roubada teria sido vendida por R$ 5 mil em Belo Horizonte. Com os dois homens, a polícia prendeu barras de maconha, papelotes de pasta base de cocaína, celular, cerca de R$ 3.600. As equipes chegaram aos suspeitos após denúncias anônimas. Um deles confessou ter participado da ação e disse que estava apenas como passageiro, garupa da moto. E contou ainda que o material roubado na joalheria teria sido revendido na capital mineira. Ele ainda disse onde o outro comparsa mora e que esse comparsa teria ficado com o dinheiro.